Olha ela aí, só sucesso, uma das moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Estamos falando da moeda da paracanoagem. Hoje nós vamos responder uma pergunta frequentemente aqui dentro do nosso canal. Quais são os valores sugeridos para essa moeda? Você que está chegando no canal pela primeira vez e vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Nós estamos aqui para agregar conhecimento. Pratique os 3C, comentando, curtindo e compartilhando, nos ajudando a fazer esse canal atravessar fronteiras. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que a notificação possa chegar até você. Pessoal, observem as duas moedas. Essa é a peça nota 10 que não tem erro de confecção. Lá do esquerdo, nós temos uma moeda especial. O que essa moeda tem? Ela tem um defeito conhecido como cunho marcado. Nós vamos conhecer valores da moeda nota 10 e vocês observem as suas moedas que vocês têm em casa. Se tem esse tipo de erro, cunho marcado, fazendo a data marcada. Muito conhecida também dentro da numismática como data vazada. Vamos que vamos! A nossa peça, para a canoagem. O catálogo sugere R$ 2,00 para a MBC, muito bom estado de conservação. R$ 6,00 para a soberba, a moeda que mantém 90% das características de confecção, tendo apenas um ponto de oxidação. E R$ 13,00 para a moeda genuína, no estado de flor de cunho. A nossa peça, data marcada, o catálogo sugere. Para a canoagem, data marcada R$ 35,00. Atento aos detalhes diferenciados das suas moedas. Quem tem se deu bem, confira as suas moedas. A numismática, além de seu hobby, é um bom investimento. Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança. E sucesso a todos dentro da numismática. Gratidão pelo tempo dispensado. Legenda Adriana Zanotto